Este tem sido um inverno muito chuvoso e há muitas ruas no Conselho de Matozinhos que têm os pavimentos em mau estado. Nós sabemos disso, a população dá-nos conta dessas mesmas situações. Estamos aqui neste momento na Rua das Austrálias, que é uma das artérias da cidade onde estamos a fazer intervenção no pavimento, que está prestes a concluir. Amanhã mesmo esta empreitada já fica terminada, ficando depois apenas a faltar as pinturas. E vamos fazê-lo em todo o território do Conselho de Matozinhos. Aqui mesmo em Matozinhos, na cidade, no centro, vamos fazer brevemente intervenções na Eduard Torre, junto ao Hospital Pedro Hispano, na Duarte Pacheco, junto ao Porto Leixões, em várias outras artérias, na Avenida, na Rua Heróis de França, junto à área da restauração. Temos um vasto leque de empreitadas relativo a pavimentos e a manutenção dos passeios, que é uma das grandes reivindicações da população do Conselho, que está agora, neste momento, a arrancar. Desde que o tempo nos dê condições para isso, vamos fazê-las rápida e brevemente.